Olá, seja bem-vindo à nossa análise de hoje. Nós vamos analisar a GoPro, uma câmara de filmar de pequenas dimensões, utilizadas para desportos, mas pode ser utilizada em muitas outras circunstâncias. No seu caso, qual é que acha que será a utilidade que poderá dar uma GoPro ou que já dá neste momento se já tiver uma? Vou passar a demonstrar que tipo de acessórios podemos usar com a GoPro e a própria GoPro. Portanto, esta é a GoPro 3, Hero Mais 3 Plus. Portanto, é o último modelo antecessor à GoPro 4. Podem comprar a GoPro 3 de uma forma mais económica neste momento, mas se puderem investir um pouco mais na GoPro 4, tem um pouquinho mais de funcionalidades. Esta já é 4 capas, mas é 4 capas só a 10 ou 15 frames por segundo. Portanto, não é um 4 capas muito fluido. Mas quem não precisar de 4 capas é uma boa câmara. Portanto, aqui é onde se coloca a bateria. É uma câmara bastante pequena. Aqui podemos ligar, este botãozinho podemos ligar o Wi-Fi. E aqui é onde nós podemos operar a câmara. Carregamos durante alguns segundos. E cá está. Agora vamos comutando para passar para o modo de fotografia, passar para o modo de várias fotografias, passar para a fotografia programada. E aqui temos opções. No botão de cima eu vou carregando e posso alterar uma série de opções. Portanto, este é o modo mais simples de utilizar a GoPro. E agora que tipo de acessórios é que podemos utilizar? E eu vou dizer também quais são os acessórios que eu mais aprecio, que eu mais utilizo. Isto são uma série, alguns dos acessórios que fui experimentando. Eu vou dizer aqueles que na realidade utilizo para o meu caso no dia a dia. Bem, eu vou começar por aquele que eu utilizo mais, que é o monitor LCD. A câmara não traz, esta câmara não traz monitor LCD. Já existe algumas variantes da GoPro 4 com monitor LCD, mas a topo de gama da GoPro não traz LCD incorporado. Na minha opinião, mais tarde ou mais cedo vai trazer, porque é mesmo muito, muito importante. No dia a dia, eu acabo por ter sempre este monitor acoplado. Estão a ver? Ela fica um bocadinho mais alta. Claro que consome mais bateria também. E estão a ver que eu aqui posso, é tudo touchscreen. Há bocadinho eu estava a operar aqui nas opções. E acreditem, é muito chato navegar aqui pelas opções. Quem tem a GoPro pode dizer, ah, mas eu posso aceder através da aplicação da GoPro. De facto, tem uma aplicação mobile. Mas, é muito bonito na teoria, mas na prática não é muito prático. Porquê? Porque vocês têm que ligar o Wi-Fi na câmara, têm que ligar o Wi-Fi no smartphone, têm que estar na mesma rede, ligar uma rede à outra com uma password, e depois então ir à aplicação. Não é prático. É possível e funciona, tudo bem. Mas estão a ver, tenho aqui um ecrã. Eu gosto muito deste ecrã por uma razão. Estou em qualquer circunstância, ainda há pouco tempo queria fazer umas filmagens rápido. Tenho 3 segundos para apontar a câmara. Este cenário de ligar a aplicação não é viável, não é mesmo. Aqui tenho sempre a câmara pronta, basta eu ligar a câmara, sei qual é o plano que eu estou a fazer. Portanto, se vocês não tiverem um monitor, não sabem qual é o plano que eu estou a fazer, a não ser que estejam ligado à aplicação. Mas, para situações urgentes, acreditem que não resulta. Eu aqui também posso carregar no botão play, e consigo fazer review, neste caso eu não tenho nada neste cartão, mas consigo ver, consigo fazer play. Eu se carregar aqui na opção, vou carregando aqui, portanto, eu consigo ir as opções. Estão a ver? Carrego aqui e consigo alterar as opções todas. Consigo ver os vídeos, é tudo touch. Portanto, este será um investimento importante a fazerem para uma GoPro, seja para situações de férias, situações profissionais, acreditam que resulta. Eu vou mostrar já outros acessórios no decorrer deste, para poderem, por exemplo, mergulhar com a câmara com o touch, que é uma coisa que eu também faço sempre, não é que eu mergulhe muitas vezes, mas faço porque é para conseguir ver o plano. Agora, uma outra coisa muito importante no seguimento disto, são baterias. 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 Comprem várias baterias, duas, três, quatro, cinco baterias. Alguma destas é capaz de ser original, esta é a original da GoPro, as restantes não são. Portanto, conseguem muito barato, 10 euros, talvez até menos, na Amazon, por acaso estas não foram da Amazon, foi num outro site que ainda era mais barato, mas dá muito jeito. Porquê? Uma bateria destas tem uma duração curta, cerca de uma hora, mas se utilizarem um LCD, vão reduzir a duração. Portanto, vão de viagem, eu tenho estas carregadas, porque até vou partir de viagem amanhã, levo já estas todas carregadas, mais é que eu tenho aqui quatro baterias, dá para quatro horas de vídeo, mas se for com a LCD vai-me reduzir drasticamente. Não tenho que me preocupar em andar a carregar, de qualquer modo, ela tem uma porta USB, em que ela permite carregar, ligada a um computador, e permite carregar, portanto, sem problema. Portanto, baterias, importante, monitora LCD, importante. Algo facultativo, se quiserem, há este tipo de bateria. Eu confesso que acabo na prática por não utilizar muito. É interessante, mas acabo por não utilizar muito. Isto é uma bateria, mais ou menos, com a duração desta. Qual é a diferença? É que, se eu tirar aqui o monitor, posso acoplar esta bateria, aqui, ok, estão a ver? E fiquei agora com a bateria interna, mas esta bateria é esta. Portanto, dupliquei a duração. Eu prefiro ter o LCD... É que não dá para ter os dois godos ao mesmo tempo. Eu prefiro o LCD que a bateria é esta. Prefiro ver o plano. E por isso é que eu digo que acabo por não usar muito. Por isso, a não ser em casos que vocês prefiram o dobro da autonomia em vez do ecrã, invistam. De outro modo, não invistam. Não vale a pena. É preciso ter baterias extras e trocar. Sai mais barato e é mais prático. Depois, o que é que vão precisar? Olha, isto aqui é muito prático. Portanto, esta é uma base, uma rosca universal. Que, já agora aproveito para apresentar, este é um selfie sticker. Ele até é específico da GoPro. Tem aqui uma rosca para poder encaixar no tripé. Mas, qualquer selfie sticker dá. E agora consigo acoplar aqui, estão a ver? E posso ter uma GoPro selfie sticker. Ou posso ter isto num tripé normal. E agora a GoPro vai encaixar aqui neste aro. Qual é a vantagem de estar neste aro? Pode-me captar o som mesmo. Portanto, é muito simples para vocês colocarem. Este é um cenário. Um outro cenário que tenho é uma ventosa. Esta ventosa para colocar no carro. Já usei várias vezes. Esta é mesmo da GoPro. Com esta não facilitei para produtos da concorrência. Por uma razão. Porque esta GoPro, este acessório, está preparado para colocar no tijadilho do carro. Ou no vidro do carro na parte interior. Por exemplo, já usei nas duas circunstâncias. E aguenta até 200 km por hora. Portanto, a linha vai dar a essa velocidade. Podem ir a 120, 150, à vontade. E isto não sai. Já experimentei e realmente não sai. Vai nesta caixinha para proteger contra insetos ou outros pequenos objetos que possam bater na câmera. Vai a proteger. Portanto, eu poderia colocar no aro. Mas poderia me danificar a lente. E colocam no carro. E podem gravar uma viagem completa. Já o fiz. Fica muito bem. Permitem-me depois acelerar. Fazer time-lapse. E fica muito interessante. Portanto, este tripé. Este aqui. Está preparado para isso. Ao contrário deste. Que é um pequeno tripé para interior do automóvel. Para interior. Não está preparado para velocidade. Este da GoPro. Que tem esta ventosa maior. E que tem este sistema, este mecanismo de pressão. Está preparado para colocarem no automóvel a qualquer velocidade. A não ser que vão de avião ou de helicóptero. Aí talvez não aguente. Depois tem aqui um outro acessório que é interessante. Que é uma câmera estanque. Ao contrário desta. Câmara. Esta é a prova de água. Mas esta é uma câmera estanque. Para mais profundidade. Para mergulhos. É mais interessante. E esta câmera tem uma particularidade. Este acessório. É que. Eu vou-vos demonstrar. Eu consigo colocar. Com o meu monitor cá dentro. Porque. Ele vem já com várias bases. Posso-vos mostrar a outra. Que ele traz. Estão a ver. Traje extra. Fininha. Se não quiserem colocar a ecrã. Estas partes de trás. Isto sai. E podem trocar. Pela normal. Se não quiserem um ecrã LCD. Se quiserem um ecrã LCD. Acacham assim. Ele agora. Tem aqui um feixe de segurança. Estão a ver. Este feixe de segurança. Tem que cargar aqui. Para conseguir abrir de novo. Este fica muito bem fechado. Também já testei. Funciona lindamente. E eu posso estar afirmado. Baixo de água. A profundidades. Maiores. Com esta câmera. A GoPro. É uma câmera. Muito pequena. Tem a grande vantagem. De ser o standard. Da câmera de ação. Não é das câmaras mais baratas. Existem outras compatíveis. Mas tem a grande vantagem. Que existe todo o tipo de acessórios. E pode ser utilizado em drones. Cada vez mais. Em voga. O tipo de drones. Alguns com câmaras incorporadas. Outros permite. Acopilar a câmera GoPro. Portanto. Os drones que permitem acopilar câmaras. Permite acopilar as GoPro. Com o respectivo estabilizador. No entanto. Pode utilizar em outras circunstâncias. Por exemplo. Nas férias. No mergulho. No seu automóvel. Para captar um determinado percurso. Com o monopé. E captar alguns planos. Fazer timelapse. Registar outros planos de eventos. Mesmo em eventos televisivos. Reparar. Muitos deles. Utilizam GoPros. Para ter determinados planos. Interessantes. Porquê? Devido às pequenas dimensões. Em que só este tipo de câmaras o consegue. Nem com o smartphone o consegue. Nem com outro tipo de câmaras. Portanto. As dimensões permitem ter um plano muito interessante. É uma câmera com muita qualidade. De captação de vídeo. Mesmo em condições de pouca luminosidade. Por isso é um investimento interessante. Para quem quer apostar no vídeo. Para produzir vídeo. É um excelente investimento. Pode também utilizar com um tripé normal. E fazer uma filmagem. No entanto. Também é uma câmera que não resolve todas as situações. Esta câmera não tem zoom. Portanto. É uma câmera que tem que ter um plano já definido para a sua captação. No entanto. Tem várias configurações. Que pode fazer através da aplicação mobile. Ou através da própria interface touch. Se colocar uma interface touch. Como temos aqui neste caso. E então pode aceder às configurações. O tipo de qualidade. Pode escolher sequer a lente. Com mais abertura ou menos abertura. Portanto. O famoso efeito de olho de peixe. Pode ser minimizado. E ter um plano mais próximo do normal. E por isso este tipo de câmera. É muito interessante. Para poder utilizar. Para captar planos diferentes. Registros diferentes. Com muita facilidade. E ter sempre à mão. Pronto a filmar. E nunca ficar sem bateria. No seu smartphone. Porque tem um equipamento dedicado. Para captar vídeo. Com qualidade garantida. Já agora que estamos a falar destas bases. Tenho aqui mais algumas. Estas partes de trás. Troca. Ou com este. Ou com este. Que é mais barato. Esta parte de cima. Portanto. É à prova de água. Mas para poucas profundidades. Mais superficiais. Ou para proteger a andar de carro. Por exemplo. Serve perfeitamente. Grava som. Tanto uma como a outra. Grava o som mais baixo. Mas grava o som. E consegue. Estes botões conseguem operar. A máquina ainda mesmo. Tem estas bases. Estas partes de trás. Que são interessantes. Que é. Tenho esta. Que se quiserem utilizar. Para não ser à prova de água. Mas para proteger. Por exemplo. Quando estou a andar de carro. É um dos casos. Em que conseguem. Depois. Carregar no ecrã. Na mesma. Ou então. Tem aqui uma muito interessante. Que é à prova de água. Mas. Como veem. Tem uma película. E eu consigo. Trabalhar no ecrã. Fora da superfície de água. Na água. Não consigo. Mas quando venho ao de cima. Consigo ver. Os vídeos. É prático. Em alguns casos. Quem fizer muito mergulho. Esta pode ser gira. Eu não costumo utilizar esta por acaso. Aliás. Nunca utilizei. Podem ver. Tem aqui a película. Nunca utilizei esta. Porque. Na verdade. Utilizo. Depois. Retiro o cartão. E coloco no smartphone. E depois. Tem aqui uma outra. Também diferente. Eu acho que. Sinceramente. Acho que esta é igual. Aquela que eu tenho aqui. É capaz de ser igual. Não vejo aqui nenhuma diferença. Deve ser igual. Eu tive algum peco. Já agora um pormenor. Eu gosto muito. Eu tenho o. Gosto de ter sempre um smartphone. Que tenha cartões. Dá para inserir cartões. Isto aqui funciona como cartão micro SD. O que eu faço. É. Retiro daqui o cartão. Insiro no telefone Android. Por exemplo. No Samsung S5. No Samsung S6. Não me permite. É uma pena. Acho que foi um grande downgrade. O que é que eu faço. Sempre também com o meu telefone S5. Pego no cartão. Introduzo no telefone. E estou logo a editar o vídeo. Da GoPro. Posso acelerar. Posso editar. E numa mesma hora. Pelo smartphone. Coloco logo nas redes sociais. E no YouTube. Edito o vídeo que vem da GoPro. Está aqui uma boa utilidade. De um telefone. Que tenha um cartão SD removível. Uma coisa que os iPhones não têm. E com muita pena minha. A Samsung. Nos modelos de topo. Passou a deixar de ter esta funcionalidade. Acho que foi um grande erro. Porque. Cada vez mais. As pessoas utilizam câmaras de ação. Por exemplo. Esta câmara. Utilizar num drone. Também faz. Retiro o cartão. Estou logo a editar o vídeo. No próprio smartphone. O que é muito mais prático. Podia editar num computador. Mas. No smartphone. É suficiente para muitos dos casos. Portanto. Tenham um tablet. Ou um smartphone. Para introduzir cartão. Dá muito jeito. Não só para a GoPro. Mas para outros equipamentos. Que utilizam cartão. Temos aqui o comando. Este é o comando que vem com a GoPro. Portanto. Para começar a gravar ou parar. Sinceramente não utilizo. Tenho aqui. Que é a utilizar uma vez. Parece que é muito prático. Que encaixa aqui e tudo. Mas. Eu no meu caso. Não vejo grande utilidade. Dispenso. Mas vem com a câmera. Depois temos. Aqui para quem gostar de andar de bicicleta. Ou por exemplo. Estar a fazer uma caminhada no monte. Isto é um cinto. Que se coloca. Coloca-se ao peito. Portanto. Aqui entra a parte de cima. Entra a cabeça. E depois. Esta parte fica no peito. Abaixo da zona de coração. E portanto. Isto é interessante. Para quem anda de bicicleta. Gosta deste ângulo. Este ângulo é muito bom. Para quem faz caminhadas. Vai tranquilo. Está a filmar tudo. Pode parecer um bocadinho. Podemos parecer anormais com isto. Corpos de intervenções da SWAT. Mas é agir. Confesso que não costumo fazer isso. Mas já acho a ideia interessante. E temos aqui um outro. Que é para colocar na cabeça. Tenham ou não um chapéu. Um boné. Colocam na cabeça. E aí tem o ângulo da cabeça. O do tronco parece-me ser um ângulo melhor. Não costumo utilizar muito. Mas já acho a ideia interessante. Este é para colocar no pulso. Portanto. Abrem. E colocam aqui a vossa mão. E vão filmar com o pulso. Também para situações um bocadinho. Fora de normais. Mas é um ângulo que em alguns casos pode ser giro. Pode ser engraçado. Depois tenho aqui uma muito interessante. Que é esta boia. Também é da GoPro. Uma boia muito simples. Isto encaixa. Encaixa com o suporte destes. Portanto. Vamos supor que. A câmera. Neste não poderia ser. Teria que ser. Por exemplo. Neste. Agora. Portanto. Eu desencaixo aqui. Portanto. Todo o sistema da GoPro. Funciona com este tipo de roscas. Para quem está familiarizado. E agora. Como vê. Encaixo aqui. Tenho imenso jeito para isto. Como podem ver. Depois seria só colocar a rosca. Ok. Já está. Estão a ver. Afinal tem jeito. E agora. Vamos ver. Portanto. Temos que colocar aqui mesmo. Ok. Já está. Tem rápido. E agora. Isto tem a vantagem que serve. Para pegarem. Para filmar. Mas serve de boia. Portanto. Se vocês deixarem. Podem colocar no ângulo que quiserem. Podem escolher o ângulo. E a câmera fica a boiar. No mar. No rio. Onde quiserem. Vocês estão a jogar. Estão a jogar voleibol. Na água. Voleibol. Na própria. Na praia. E tem um ângulo. Do mar. Em que está lá. A câmera a filmar. Como é que esteja alguém por perto. Porque se houver ondas. A câmera pode ser levada. Mas é um ângulo interessante. Para vários casos. Interessante. Até para pesca. Etc. Portanto. É um acessório muito simples. Que serve para segurarem. Até dá uma boa estabilização. E serve para estar ao decícle. Depois tem aqui um pequeno acessório. Isto é o stickle. Este stickle tem uma vantagem. Que é. Quando vocês colocam este tipo. Vocês colocam aqui. Está para smartphones até. Isto. Pega muito bem. E depois podem colar isto. A uma superfície de azulejo. Vidro. Qualquer outra superfície. E tem uma câmera a filmar. Num evento. Ou qualquer outra circunstância. Colam onde quiserem. Tem que ser uma superfície lisa. Se não for lisa. Ela traz um pequeno acessório. Este stickle. Para colar na superfície. E poder. Utilizar. Adicionalmente. Podem ter power banks. Isto também podem comprar na Amazon. Ou no outro site. É relativamente barato. Esta é maior. Esta é interessante. Permite-me já uma boa carga. Esta aguenta mais ou menos a carga de um smartphone. Esta carrega um smartphone. Dois ou três. Dois tablets talvez. Mas não costumo utilizar isto para a GoPro. Eu costumo carregar duas ou três baterias. Portanto estes são os vários acessórios possíveis. Existem mais acessórios da GoPro. Claro. Mas falei-vos daqueles que eu utilizo mais. Não utilizo todos que estão aqui. Alguns vou experimentando. Para ver o ângulo. O que é que interessa mais. Na verdade o que eu utilizo mais é mesmo este monitor. São as várias baterias. O selfie sticker utilizo muito com o smartphone. Com o GoPro para dar um ângulo diferente e para fazer timelapses. E aí costumo até usar um tripé. Um monopé aliás. Que depois vou mostrar numa outra review. Um monopé de viagem muito interessante. Que fica muito pequeno. E é profissional. É mesmo muito bom. Eu já usei com a GoPro várias vezes também. Portanto fica aqui a minha proposta. A minha análise também aqui à GoPro. Neste caso a 3. A 4 é idêntica. Tem um bocadinho mais de funcionalidades. Mas a base é idêntica. Fica aqui a minha opinião de vários acessórios. Eu gostaria que vocês nos comentários também dissessem. Quais são os acessórios que utilizam. Se não utilizam no Tango Pro. Quais é que acham que são os acessórios mais úteis para vocês. Podem colocar as vossas questões. E partilhem o vídeo também. Se acharem interessante. Para os vossos amigos. E também sigam-nos no YouTube. No Facebook. E em outras redes sociais. Porque vamos partilhar com muita regularidade reviews. Os mais diversos equipamentos. De vídeo. De informática. E de eletrónica. E por isso deixem também as vossas sugestões. Espero que tenha gostado desta nossa análise da GoPro. Gostaríamos também de convidar nos comentários. Poderem deixar a vossa opinião de outras funcionalidades. Que esta câmara tem. Ou de outros acessórios. Como é que eu utilizo. Ou como é que gostaria de utilizar. Ou quero perguntar como é que pode ser utilizada esta câmara. Partilhem também este vídeo. Através dos vossos contactos. Se virem que tem utilidade esta análise que nós fizemos. E subscrevam também o nosso canal no YouTube. Em vascomarques.net. Barra YouTube. E subscrevam também o nosso canal no YouTube.